Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa ideia de copo, de festa no copo, aliás. É uma ideia que dá pra gente usar pro dia das crianças, pra aniversário da criança e aí personalizar tudo com o personagem preferido de cada criança. Vamos montar comigo? Bora lá! Eu vou colocar todos os itens aqui no palito de churrasco, tá? Então, eu uso palito de churrasco e uso fita adesiva dessa larga. Essa minha é da Tec Bond, tá? E aí tem uma dica pra ficar bem firminho o produto de vocês aqui. Eu vou colocar... Primeiro a gente tem que levar em consideração o peso de cada produto, o tamanho, tá? Então, aqui, ó, o peso fica mais no finalzinho. Então, eu vou colocar aqui mesmo no finalzinho. Só que esse meu palito, ele precisa tá bem fixado. Então, ó, eu colo bem até nas laterais com a fita pra ele não ficar dançando depois ali na minha embalagem, tá? Meu grudou aqui, maravilha! Ó, porque se eu só venho aqui de qualquer jeito e coloco a fita por cima, superficial, ele vai ficar meio que solto e vai ficar balançando. Às vezes, dependendo do peso do produto, eu preciso colocar mais de uma fita, tá? Esse, por exemplo, ele é um produto bem pesadinho. Então, eu vou colocar mais de uma fita aqui, deixo bem coladinho, tá? Ó, tem que ficar bem firminho e esse palito, ele não pode escorregar, tá bom? E a gente vai colocar aqui em todos os outros produtos. Eu vou colocar até um a mais aqui, ó, pra grudar a parte de cima aqui da embalagem. Aí eu comprei salgadinho, então eu peguei, sabe? Bastante besteirinha aqui pra montar aqui a festa na caneca pras crianças. Vamos montar um copo, uma festa no copo de ideia pro dia das crianças. Aqui, eu vou montar em um porta-lápis, tá? Então, a ideia é depois a criança utilizar como porta-lápis esse copo. Ele foi decorado em biscuit no tema de Divertidamente da Tristeza. Aqui, eu tenho uma folha de papel de seda cortada ao meio e aí eu dobro assim, ó, pras pontas ficarem assim, ó, tá? Vou vir com essa primeira metade vou colocar aqui no meu copo até chegar lá no fundo, tá? Ó, chegou lá no fundo eu vou dar uma dobradinha aqui pra facilitar e vou colocar outra metade em frente pra gente fazer um movimento, tá? Ó, das pontinhas aqui. dou uma dobradinha aqui eu tô usando um pedacinho de isopor esse isopor, ele precisa entrar firminho no copo, tá? Pra dar aqui uma sustentação então eu já coloquei tudo aqui, ó no palito de churrasco e aqui, essa ideia, eu vou usar uma vela também da idade da criança, tá? Essa vela é produzida em biscuit também aqui no meu canal tem várias aulas de vários modelos de vela aqui a gente encaixa depois o pavio, ó e vai ficar maravilhoso eu vou usar um balão burble, tá? ele é enorme eu vou posicionar ele aqui vocês podem usar bexigas normais podem usar o balão burble com a luzinha pode usar balão metalizado e aí vai ficar a critério a seu gosto eu tô aqui na mesa do ateliê e eu vou precisar colocar assim pra gente conseguir visualizar a montagem porque senão não vai não vai dar certo porque fica bem grande, ó o balão a gente não vai conseguir ver nesse momento eu gosto de montar de trás pra frente com as coisas mais altas, tá? então aqui, ó eu vou começar pelo salgadinho e eu vou escolhendo o que eu vou colocando esse aqui também, ó é um pacote bem grande eu vou cortar um pouquinho na verdade, esse pra ele ficar um pouquinho mais baixinho vou centralizar ele aqui e aí a gente vai colocando os outros itens nós podemos cortar eu gosto, né de cortar os palitinhos quando eu quero altura, tá? então as partes aqui da frente os itens da frente eu quero mais baixinho então eu corto o palito porque isso facilita eu vou cortar um pouquinho desse aqui também, ó um pouco desse eu vou cortar Eu acho que nem vai caber o bolinho. Tá tão cheio. Mas eu vou dar o jeito. Mesmo que ele fique meio que escondidinho aqui atrás. Ah, tem que ter um bolinho, né? Salgadinho e um bolinho. E aí, aqui no meu caso, eu quero uma velhinha. Eu vou colocar a velhinha aqui na frente. E nós podemos complementar com mais coisas. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta também, que é aqui do tema da tristeza, né? Eu vou colocar. Deixa eu furar aqui com ela. Acho que vai ficar bem bonitinha. Opa, derrubando tudo. Gente, fica muito grande. Vamos aqui pra outra bancada pra gente ver em detalhes como que ficou. E ficou assim a nossa festa no copo. Olha que lindo. E aí, a ideia é a criança utilizar depois como porta-lápis. E nesse item, então, nós temos o porta-lápis, que ela vai utilizar depois. A caneta também, ó, personalizada. Temos a vela, que a gente pode acender aqui pra cantar parabéns. E eu coloquei o balão Burble. Mas ficaria lindo também com as bexiguinhas simples, azulzinha, tá? Da cor aqui do tema. Olha que lindo. E também com as azulzinhas no Burble, tá? Enfim, vocês vão montando aí de acordo a criatividade de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia. É uma ideia de presente pro dia das crianças ou presente pra aniversário. Ah, se é pra dia das crianças, a gente tira a vela e fica aqui como opção de presente pro dia das crianças. Se a gente quer surpreender a criança logo no primeiro momento ali do dia, do café da manhã da criança, a gente pode colocar a vela e deixa tudo muito mais especial. Não esqueça de deixar seu like aqui. deixe seus comentários, me conta o que você achou dessa ideia.